Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Vinícius, professor de Biologia da Rede Clômico de Ensino e hoje vou fazer com vocês a questão 132 da prova amarela do Enem, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir, ok? Vamos lá. A questão 132 fala o seguinte, as fibras musculares esqueléticas não são todas iguais. As fibras lentas, também conhecidas como fibras vermelhas, apresentam muitas mitocôndrias e são bem suprimidas por vários sanguíneos. Então nós temos aqui a informação da fibra vermelha, ok? Já as fibras rápidas, fibras brancas, apresentam poucas mitocôndrias e recebem o menor suprimento sanguíneo. Então, vamos lá. Fibra vermelha, lenta, fibra branca, a fibra rápida, tá? Falando de musculatura. Então, a pessoa que tem aquela fibra vermelha, tá certo? Ela vai ter uma facilidade maior para praticar atividades físicas que requerem mais lentidão, ok? Atividade física mais lenta, mais demorada, né? A fibra branca, ela é a fibra mais rápida, aquela pessoa que tem aquela musculatura que a gente chama de explosão, ok? É sobre isso que fala a questão. Bom, vamos lá. Dessa forma, a distribuição das fibras nos músculos esqueléticos do corpo auxilia de forma diferenciada no desempenho físico de um atleta. Um atleta que sonha em disputar os Jogos Olímpicos e tem uma maior proporção de fibras brancas, certo? Então, voltando lá em cima, fibra branca, fibra rápida. Aquela pessoa que vai praticar atividade física de explosão, ok? Tem mais fibra branca do que fibras vermelhas. Teria mais vantagens na realização de que tipo de prova? Então, vamos analisar aqui, ó. O triatlo. O triatlo é uma prova de resistência. A pessoa tem que fazer três modalidades esportivas, ok? O salto em altura. A pessoa vai sair correndo, né? Pegar uma velocidade ali e fazer o salto. Marcha atlética. Então, parece muito aquela corrida, né? Então, ela vai fazendo quase que uma caminhada para uma longa duração. Maratona aquática, como o próprio nome já fala, maratona é algo demorado, longo. E o ciclismo em estrada também é algo bem demorado, bem longo. Então, nós temos que pegar aqui. A questão fala da fibra branca, certo? Fibra branca, musculatura de explosão. Letra B, de bola, salto em altura. É o que a pessoa vai ter para poder praticar essa atividade física aí, esse tipo de musculatura, ok? É isso aí. Um abraço. Até mais.